Falando de moda e trazendo muitas novidades, vem chegando a Colt junto à Louvre em Ribeirão Preto, no Boulevard. Vamos falar e saber mais disso aqui na Louvre em Ribeirão Preto, aqui com a Mames. Conta pra gente, vem chegando a Colt em Ribeirão? Exatamente, a Colt ao lado da Louvre. A Colt agora é na João Penteado, do ladinho da Louvre. E agora, Lelinha, neste final de semana, como um esquenta-Colt, né? Pra gente comemorar a chegada da Colt aqui pertinho da Louvre, aqui em Ribeirão Preto, toda a Colt que está na Louvre, que está sendo vendida na Louvre, com 20% de desconto. Ó, oportunidade, hein? É um momento pra você já conhecer a coleção que no momento está dentro da Louvre. Exatamente. A Louvre vende Colt como multimarcas. E agora chegou a Colt, que é uma franquia aqui do lado da Louvre. Então, aqui na João Penteado, do ladinho da Louvre, você vai encontrar a Colt, que é uma roupa bonita, moderna, que veste mulheres de todas as idades, que veste uma roupa elegante quanto casual. Então, a Colt, ela tem, assim, um naipe grande, imenso, de roupa de todos os tipos. O carro-chefe é o jeans, que é uma roupa, né, que a Colt sempre carregou com ela, muito forte. Mas também uma roupa casual, vestidos, bermudas, a coleção completa, Lelinha. A Colt, agora, do lado da Louvre. Olha que legal, gente. Quer dizer, você pode entrar na Colt, conhecer a Colt, que em breve será inaugurada pela rua João Penteado ou por dentro da Louvre. Vai haver aí uma abertura, digamos assim, entre as duas lojas. Exatamente. Há uma conexão, né, Lelinha? Então, você vai encontrar na Colt toda a coleção nova, todo o lançamento, que veio com muitas estampas, muitos tecidos puros, muita roupa confortável, não deixando a elegância de lado. Que ela é uma roupa que vai desde uma menina até uma mulher madura. Então, tudo isso você vai encontrar na Colt. E neste final de semana, como esquenta a Colt, você vai encontrar todas as peças da Colt aqui na Louvre, com 20% de desconto. Então, a Colt chegando em Ribeirão, na João Penteado, 740, ao lado da Louvre. A Louvre aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.